Domina, recua, dá na direita, ainda a bola Se posiciona, Rafael Gaba Sai da grande área, perde a bola Vem o Wellington, limpou, bateu pro gol Brazão expôs pra frente, Hildo na sobra, bateu pro gol É gol! Gol! Eu sou o Goiás, esporte Eu sou o Goiás, Hildo Na entrada da grande área, um gênio Que o Wellington, Matheus, Brazão Espalmou pra frente, Hildo Tava completamente livre Pegou o rebote e mandou pra dentro Pra fazer 1x0 O Goiás, 10 minutos do primeiro tempo Na serrinha, Hildo Hildo, 1 por o Goiás São Luiz E o Brazão Espalmou pro lado errado